Fala, juventude pseudo-comunista! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. E hoje nós continuamos a nossa série sobre os candidatos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais características econômicas do candidato Jair Bolsonaro. Se você quer saber ou entender mais um pouco sobre aquilo que ele pensa sobre economia, acompanhe a gente neste vídeo, o terceiro episódio da série O Economês dos Presidenciáveis. O candidato pelo partido PSL, Jair Bolsonaro, tem como vice-candidato à presidência da República o general Mourão. O seu guru sobre economia, ou como ele disse em algumas entrevistas, o seu posto ipiranga da economia é o economista Paulo Guedes. Caso eleito, inclusive, Paulo Guedes será o seu ministro da Fazenda. O tema central de toda a discussão econômica que nós vamos fazer aqui hoje e que guia um pouco a visão de Bolsonaro é uma ideia de liberal conservador. Primeiro ponto daqueles nove... Quantos eram? Onze. Primeiro ponto dos nossos... Dentre os onze itens que nós estamos falando em cada... Não, tá uma merda. Dentre os onze pontos que nós estamos abordando sobre economia, o primeiro é privatização. Uma das propostas de Bolsonaro é realizar um programa acelerado de privatizações. Ele pretende vender cerca de um terço das estatais, preservando os ativos que são estratégicos. Por outro lado, ele pretende criar uma cláusula para vetar a participação, por exemplo, da China na venda dessas estatais. Segundo ponto, reforma trabalhista. Jair Bolsonaro é favorável à reforma trabalhista que foi aprovada durante o governo Michel Temer. Por outro lado, ele pretende uma flexibilização maior ainda da legislação trabalhista. O que isso significa? Segundo o próprio candidato, é preferível ter menos direitos e emprego do que uma infinidade de direitos e desemprego. Terceiro ponto... Vamos lá, fazer com os dedinhos, né? Terceiro ponto, reforma da Previdência. Jair Bolsonaro apoia a reforma da Previdência, embora tenha algumas críticas em relação à proposta de reforma da Previdência elaborada pelo governo Michel Temer. Ele pretende capitalizar a Previdência através de instituições financeiras privadas. Isso significa que a Previdência privada deverá ser fora do INSS, regulada pelo Estado. E sem encargos trabalhistas para as empresas. Ele ainda propõe que a idade mínima para se aposentar dos homens seja de 61 anos, com contribuição de 36 anos, e de 56 anos para as mulheres, com contribuição de 31 anos. E um último ponto, o que ele pretende criar é um fundo de transição. E esse fundo de transição terá recursos vindo da privatização para custear essa nova transição para um novo modelo de Previdência. Quarto ponto... Autonomia do Bacen. Autonomia do Banco Central. Ele defende um Banco Central independente, autônomo e com mandato de 4 anos. Quinto ponto... Abertura comercial. Jair Bolsonaro é a favor da abertura e da maior participação do Brasil no comércio internacional. Por outro lado, ele tem uma visão um pouco mais geopolítica anti-China. Apesar disso, ele ainda é a favor de acordos e expansão das relações comerciais com outros países. Sexto ponto... Modelo tributário. Ele pretende simplificar o modelo tributário e reduzir as alíquotas. Reduzir as alíquotas sobre a tributação, ou seja, reduzir as alíquotas dos impostos, significa reduzir a carga tributária. A parte de tudo isso, ele é contra a tributação sobre grandes fortunas, sobre a distribuição de lucros e dividendos e sobre doações e heranças. Ele ainda pretende descentralizar os recursos da União para os estados e municípios. E, para fechar, pretende reduzir a tributação indireta, tornando desta forma o sistema menos regressivo. Sétimo ponto... Emprego. Jair Bolsonaro pretende implantar no país um modelo parecido com o que acontece nos Estados Unidos, onde empresários e empregados negociam diretamente, sem a necessidade de acordos coletivos ou de legislação específica que regule fortemente esta relação. Como comentei aqui nesse vídeo, em um dos pontos em que analisamos, o que ele pretende é uma flexibilização ainda maior em relação à reforma trabalhista aprovada no governo Temer de forma a gerar e impulsionar a criação de empregos. Oitavo ponto... Setor bancário. Bolsonaro pretende desburocratizar e desregulamentar o setor bancário. Além disso, o que ele propõe é uma fusão entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Lembre-se que, se eleito o seu ministro da Fazenda, será Paulo Guedes, pessoa esta responsável pela indicação dos presidentes do BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Nono ponto... Ajuste fiscal. O ajuste fiscal, na visão de Bolsonaro, tem dois pontos. O primeiro ponto é cortar os gastos. E o segundo ponto é recomprar uma parte da dívida com os recursos oriundos da privatização acelerada que ele pretende implementar. O candidato também alega que está estruturando um plano para uma reforma mais ampla em termos de ajuste fiscal, o qual irá garantir uma queda estrutural da taxa de juros. Então, essa é a cena dos próximos capítulos. Décimo ponto... Dívida pública. O objetivo para a redução da dívida pública é através das privatizações. Uma das ideias é que os recursos oriundos das privatizações reduzam em aproximadamente 20% a dívida pública brasileira, algo que está hoje em torno de 3,5 trilhões de reais. Resumindo, a proposta é acelerar a privatização para reduzir a dívida pública. Décimo primeiro e último ponto... O Estado. Bolsonaro pretende reduzir o peso e a participação do Estado na economia. Ele pretende cortar despesas e limitar a carga tributária. Além disso, ele pretende reduzir para 15 o número de ministérios. Um exemplo, como mencionei nesse vídeo, é a fusão entre o Ministério da Fazenda e o Ministério de Planejamento. Uma outra ideia de Bolsonaro é a fusão, por exemplo, do Ministério da Agricultura com o Ministério de Meio Ambiente. De forma geral, Bolsonaro pretende manter o tripé macroeconômico. Mas que diabos é isso? Provavelmente ele vai se perguntar lá no posto Ipiranga, lembra-se, para o Paulo Guedes. Mas o tripé macroeconômico se refere a três características. Manutenção do sistema de metas de inflação, manutenção do superávit primário e do sistema de câmbio flutuante. E um último ponto que ele tem explorado e pouca gente está lidando com isso, o que ele argumenta é que nós precisamos explorar mais e melhor os nossos ativos minerais. Dentre eles, o nióbio e o grafeno. Juventude, esse foi mais um vídeo e hoje comentando sobre o caso Jair Bolsonaro. Note que o que eu apresentei aqui para vocês, ele tem lidado e apresentado muito mais uma visão de liberal e conservador ao mesmo tempo. Por outro lado, ao longo de toda a sua vida política, ele tinha uma visão muito mais de desenvolvimentista e com viés estatizante. Cenas dos próximos capítulos e que a gente acompanha e principalmente traz informação para você. Juventude, na próxima semana nós vamos falar estes mesmos 11 pontos que estamos discutindo sobre economia, mas sobre a candidata Marina Silva. Se você está interessado e quer saber um pouco mais sobre isso, acompanhe com a gente no próximo vídeo da semana que vem. Valeu!